E aí pessoal, tudo bem? Hoje eu vou ensinar vocês a como alterar o efeito de transição aqui na tela inicial do seu Redmi Note 11. É muito simples, basta você segurar na tela. Quando segurar na tela vai aparecer novas opções aqui para você ajustar a sua tela, mas você clica aqui nessa engrenagemzinha de configurações. E nessa aba aqui, a primeira opção é a de efeito de transição, que é o que a gente quer alterar. Pronto, o sistema disponibiliza quatro tipos de efeitos de transição. Esse aqui que é o padrão, esse aqui que é um pouco mais suave do que o anterior, esse aqui circular e esse com efeito de página. Vou selecionar esse aqui para a gente ver como é que fica, clica em concluído e volta. Pronto, ele fica assim. E caso você queira mudar para outro tipo de efeito, basta seguir o mesmo caminho. Vem aqui, seleciona outro efeito, clica em concluir e clica para voltar. Pronto, já alterou novamente o efeito de transição da tela inicial. É isso, bem simples e prático. Deixe o like para fortalecer o canal e até a próxima.